Fala galera, e aí beleza? Mais um vídeo pro canal Tem de Tudo É, e como da última vez aí vocês viram a praia onde eu estava É, vocês viram que bacana né? A técnica aí do chroma key E eu tô aqui em outro lugar da cidade, eu estou em Alto Garças Alto Garças lindo né? Olha só isso, que paisagem linda Pois é galera, vou mostrar pra vocês aqui onde eu estou hoje Eu estou aqui no Cravo e Canela, é isso? Dá uma olhadinha aqui, é um muro verde ali Onde eu estava ali pra fazer o fundo Cravo e Canela, aqui no Alto Garças A esposa ali tá ali fazendo umas comprinhas Que é praticamente quase que o centro da cidade aqui Logo ali do outro lado da BR tem ali ó Vários estabelecimentos importantes na cidade Tem ali o cartório Cartório Primeiro Ofício O que mais ele tem? A Câmara Municipal A antiga Prefeitura Municipal Aquele prédio branquinho ali do lado do E aí? Aquele prédio ali branquinho ali do lado do posto Onde vocês estão vendo ali Agora a Prefeitura, no caso, tem um fora ali de esquina A Prefeitura lá pro lado de trás agora Banco do Brasil Todos os estabelecimentos aí importantes da cidade aí Aqui perto do Cravo e Canela Que é onde eu fiz essas imagens ali Beleza pessoal? Dá aquele joinha, aquele like aí E compartilha o vídeo Até mais, tchau 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 Tchau